E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer um jogo novo de uma série nova que chama Linda Brawl uma cantora cheia de problemas então vamos ver se a gente vai resolver os problemas dela ou piorar O que você está fazendo aqui? Como ousa me seguir? Me escuta, linda Não me deixe Tarde demais, Kevin Mas meu bem Me deixe em paz, Kevin Eu tenho que pegar outro voo Não se atreva a me deixar, linda Quem você pensa que é? Ui Ele ficou bravo Ele ficou bravo Nossa Chegou um cara Bruno, o nome dele é Bruno Se você não quiser problemas Sugiro que você se afaste agora mesmo Quem é você? Eu não vou a lugar nenhum Sugiro que você pense melhor o que acaba de dizer Não quero que meus amigos partam para a violência Beleza, você é esse tipo de cara Eu vou Mas está longe de terminar, linda A mesma coisa para você, babaca Você está bem? Como? Ele te machucou Ah sim, quero dizer não Eu Obrigada pela ajuda Não sei o que teria acontecido Se você não tivesse aparecido Pensei que uma dama em apuros Precisa de ajuda Um prazer te conhecer, senhorita Linda Brown Bruno Freire ao seu dispor Bem, obrigada Bruno Mas eu tenho que pegar um voo E já estou atrasada Espero encontrar você de novo Quem sabe você me salve de novo Em outra oportunidade Senhor, o seu gesto está pronto Vamos, senhor Linda Brown Preciso do número de telefone dela Vamos Eu deveria avisar a Cintia Que o avião está prestes a decolar Conte para ela sobre o que é Sérgio Eu não sei se dá certo Eu não sei se dá certo Eu não sei se dá certo Conte para ela sobre o que é Mais ou menos O Kevin veio atrás de mim Aff, que babaca Vou te contar tudo Assim que chegar aí Mal posso esperar para te ver Tenho que ir Tem como até mexer no celular Da menina Ela está indo para Rio de Janeiro Tá, acho que essa é a casa da amiga dela Cintia Tá, bom Linda, não acredito que você está aqui Oi, Cintia Ai, estou tão feliz Vai ser como se estivéssemos de novo na faculdade Sim, como na faculdade Só que mais chique Esta casa é maravilhosa Obrigada por vir, linda Imagina, amiga Você realmente acha que eu perderia o teu casamento? Eu mal posso esperar para ver você cantando de novo Eu também Sim, eu quero muito fazer isso Eu acho que é exatamente o que eu preciso neste momento Todo mundo em Nova York Nossa Todo mundo em Nova York tem falado muito sobre você Você já está virando uma estrela É o que eu quero É o que eu quero Com licença, Cintia Precisamos chegar à lista de convidados Ah, me desculpa Eu não sabia que já tínhamos visitas Ai meu Deus, você existe A famosa Linda Brown A Cintia me falou que você vinha Eu sou seu fã Vamos, Dráucio Você está constrangendo a Linda Linda, esse é o Dráucios Meu mordomo Melhor amigo confidente E também quem está organizando todos os detalhes do casamento Uau, você deve estar cheio de trabalho Espero que a gente tenha um tempinho para se conhecer melhor Eu ainda fico mais dois dias depois da festa Dois dias? Por que tão pouco? Você deveria ficar mais A casa vai estar vazia depois do casamento Milton e Cintia vão para a lua de mel Tem certeza que a Cintia não se importa de você passar um tempo aqui? Bem, por que não? Você não se importa, Cintia Imagina, Linda Não precisa nem perguntar, né? Dráucios, nos dê um momento, por favor Conversamos daqui a pouco Claro, adorei te conhecer, Linda E então, o que aconteceu com o Kevin em Nova York? Preciso saber o que rolou Ele foi atrás de mim no aeroporto ontem E eu estava transtornado Tá me zoando? Eu nunca tinha visto ele daquele jeito, Cintia Um cara aleatório teve que me defender Bom, pelo menos um cavaleirismo ainda existe Mas o que aconteceu entre vocês dois? Tudo começou há alguns dias em Nova York Não demore, Kevin A gente vai se atrasar para o jantar Só um minuto, por favor Já estou saindo do banho O telefone está tocando É o telefone do Kevin Devem estar perguntando onde estamos Uma mensagem? Stephanie? Quem é Stephanie? Oi, amor Oi, Kevin A noite passada foi ótima Livre hoje? Jantar com amigos Amanhã na sua casa, como sempre Não posso acreditar Não posso acreditar Linda, o que você está fazendo com o meu telefone? Eu não acredito que você fez isso de novo, seu canalha O que? Não fiz nada, meu bem Eu posso explicar O seu telefone já me explicou tudo Pare de mentir Stephanie? Você quebrou o meu coração, Kevin Amor Porra, Kevin Suma já da minha frente Senhor, não posso imaginar O que você tem passado, linda Sinto muito Sim, melhor a gente não falar mais sobre isso Acho que vou para a praia um pouco Tudo bem? Claro, linda Vai relaxar A gente se vê mais tarde E, linda Sim Você está muito melhor sem ele Obrigada Bem, onde estão os biquinis que eu comprei? Achei Maiô, muito fora de moda Vamos, linda Você está indo no rio Ah, este tem mais a ver E essa é a música? De onde está vindo? O que é isso? Tem um bilhete Quem colocou aqui? Bem-vindo ao Brasil Procure o colar Colar? Que colar? Uau Deve ter sido uma fortuna Quem será que está por trás disso? Muita emoção para o primeiro dia Agora vamos relaxar na praia Um abraço Um abraço Tchau, tchau. Tchau. Tchau.